Você vai ficar com esse pé parecendo de defender a farmácia mesmo? Tá gravando, viu? Fala alguma coisa aí, vai! Compre batom! Isso fica aí que eu preciso agitar o foco, vai! Tá acordando eu ou não tá, né? Não, então talvez você tá no centro, sim! Vai ficar aqui embaixo! Boa tarde, homens! Tudo bem? Então no vídeo de hoje a gente vai fazer o unboxing da placa de captura que eu comprei pra tentar melhorar a stream. Quem não sabe eu tenho o Konami Stream também, quer dizer, comecei faz dez dias, eu acho. Então eu tô tentando melhorar pra poder futuramente ser um streamer reconhecido. Então eu peguei essa placa de captura pra poder melhorar a qualidade. Porque quem não sabe, quer dizer, muita coisa mudou do último vídeo que eu fiz. Na verdade, essa pandemia ajudou e não ajudou muito. Tem pra arrumar o cabelo? Não, no último vídeo só o cabelo cresceu. É, o cabelo cresceu porque tá complicado cortar o cabelo. Se tá tudo fechado, pra quem não sabe a gente tá em Locked on Dino. No último vídeo foi de cortar o cabelo. Ah, foi de cortar o cabelo? É! Ah, foi de cortar o cabelo. Enfim, então muita coisa mudou, né? Muitos upgrades. E essa placa de captura aqui é uma Avermedia Live Gamer 4K 4K. Que ela captura... Na verdade, o 4K pra mim, não faz diferença nenhuma. Até porque eu jogo em Full HD. Então, mas é mais pela quantidade de frames que ela suporta. Então, ela suporta o pass-throw por 240 frames. Então, eu consigo jogar 240 Hz. Aqui eu tô usando um Bank 2546S. Que eu não fiz review dele porque eu comprei usado, mas veio na caixa. Eu poderia até fazer um vídeo, mas acho que tem um monte de vídeo na internet aí. Então, não tem necessidade de eu fazer o material disso. Então, o vídeo já tá muito longo. Vou abrir aqui pra ver. Aparentemente, é 4K 60 frames por segundo. Já saiu o barulho da cadeira, não tem problema. Pode sair. Não vou ficar bravo. Eu também tenho... Corta a produção. Peraí. Não sei se a câmera vai focar, porque eu coloquei no foco manual. Então, sei. Acho que não sei se focou. Então, ela tem 4K 60 frames. 240 frames em Full HD. O codec dela é o H265. Tem a luzinha na lateral lá que eu vou mostrar depois. E tem o mesmo software da Recentral. Eu prefiro a Vermedia do que a Elgato. Eu tive uma Elgato. Não foi a última, mas foi uma USB. Eu não lembro o modelo agora. Não consegui a interface. Não consegui o software. Então, eu prefiro a Vermedia. Eu tenho a Vermedia. Eu comprei uma faz muito tempo. Tenho uma Vermedia faz muito tempo. Eu vendi ela. Era uma que tinha aqueles cabos RCA, tudo. Enfim. Enfim. Chega de delongas. Vamos abrir aqui. Aqui embaixo as instruções. A placa é muito bonita. Tem a interface. Que é a PCI Express 4X. Geração 2. O HDMI que você tem que usar é o 2.0. Vê se o seu cabo é o 2.0. Senão você não vai conseguir fazer o FPS ou o 4K correto. E os HDM's acho que são 1.3 os cabos convencionais. Requisitos mínimos. Para que o lado fica bonito do vídeo. Caixinha Vermedia quadrada. A proteção aqui. Vou fazer para vocês, porque senão vocês vão ver. Aqui está a placa. Cabo. HDMI 2.0. O que é isso aqui? Ó. Um software de edição. PowerDirector 15. Quem usar isso aqui me manda aí que eu mando isso aqui porque eu não uso isso aqui não. Na verdade eu vou baixar para ver. Porque se está aqui quer dizer que deve ser bom. O manual. Ninguém precisa de manual. Cabo HDMI. Cabo HDMI não tem nada de mais. Ele não é com a ponta dourada. Não tem nada escrito de 2.0. Só tem escrito que é High Speed. É. É um cabo HDMI aparentemente normal né. Aqui está a placa. Para quem não sabe esse plástico é anti-estático. Se você vai colocar em cima de uma blusa de lã para unidade estática. Eu uso isso aqui. A placa de captura é essa daqui. Está bem bonito por sinal. Tem um zippador de calor aqui. Essa região. Essa parte de metal só para dar acabamento. Entrada e saída. Detalhe ela não tem. Saída de áudio ou entrada de áudio como algumas tem. Ou saída de microfone e esse tipo de coisa. PC Express 4X. Aqui tem um RGB light que aparece. E esse é o layout dela. Atrás aqui tem um do chip dela né. Que eles colocaram atrás. Enfim. Essa é a placa. Vamos colocar no computador e vamos ver como é que ela funciona. O que eu falei de errado? Você não pode abusar branca porque ela está com a farol acesa. O que foi? Então aqui para colocar a placa é muito simples né. Na verdade. Bom então galera. Eu já coloquei ela no slot ali ó. Ela está ali. Agora é só ligar a criança. Vamos apertar o power aqui ó. Aperta o power agora. Agora ele identificou que a placa está ali. É para ligar de novo. Ligou. Está piscando a luzinha. Quer dizer que já está funcionando. Então. Vamos para o computador agora. Uma das coisas que eu não falei é que você tem que ver se o computador tem uma PCI Express 4X disponível para você poder ligar a placa. Então aqui estamos no computador. Vamos mostrar aqui o software que você pode verificar se a Vermelha é compatível para o seu computador. Então você baixa isso aqui lá no site da Vermelha mesmo. Esse é o site da Vermelha. Você seleciona o produto que é. No caso esse aqui. Livergum 4K. Aqui ó. Você vai baixar esse software aqui. Vai vir o zip. Você vai zipar ele. Vai abrir esse cara aqui ó. Aí ele vai abrir isso aqui para você. Você vai selecionar qual placa que você quer ver se é compatível. No caso essa daqui. E vai dar o start aqui. Eu não vou fazer isso porque eu não preciso. Eu já comprei a placa e já está aqui. Se não for funcionar não vai funcionar. Então a placa já está aí. Beleza. É só isso que eu queria mostrar para vocês. Não preciso mais isso aqui. Posso deletar. Agora aqui ó. A gente vai baixar o driver dela. Então vamos aqui no downloads. Eu queria só o driver. Mas vamos baixar tudo. Vamos baixar tudo isso aqui. Muito bem. Posso fechar o site agora. Ele já detectou a placa que está no meu computador. Enfim. Então aqui ele está aparecendo aqui a placa né. Se não for essa você tem que dar uma atualizada aqui. E aqui ele está falando para mim que não tem software disponível para esse sistema. Fala para você abrir a página de novo e baixar. Não sei por que. Meu Windows 10. Original. Por exemplo que parece 64 bits. Então vamos aqui no site. Vamos baixar esse aqui. Para ver se é esse aqui que ele está mandando. Ele abriu isso aqui para mim. Vamos ver se é esse aqui. Deve ser o mesmo que aquele lá né. É o mesmo que aquele. Então não é esse aqui que está precisando. Então vamos fazer assim. Vamos fazer diferente. Vamos baixar só o drive. Capture card. Esse aqui. Downloads. Aplicação. Eu não quero aplicação. Eu só quero o driver. Então o driver aqui. Update. Remove. ADD. Ok. O mais novo é esse aqui. 12.6. É isso né. Esse aqui é de outubro. Esse aqui é de dezembro. Vamos baixar esse aqui. Driver já está ali. Esse aqui não funcionou. Deleta. Esse aqui que eu preciso. Esse cara aqui é o aplicativo. Vamos instalar. Sim. Vamos ver se a placa vai sair daqui do gerenciador. Já saiu daqui a placa. Vai para instalar sozinho. AD. A minha versão. Olha lá. Ok. Não tire a placa do seu computador. Update. A gente está fazendo preguete de firmware. Na placa. Não pode não ligar o computador. Claro. Nunca desde o computador quando faz isso. Acho que a gente pode fechar. O driver aqui. Beleza. Pode ligar o zip. Fecha isso. Espero que o celular esteja gravando. Está gravando. Pode fechar. Aqui é o negócio de diagnóstico. Utilidade. Não precisa. Ah. Eu queria ter o aplicativo dela aqui. Será que esse aqui. Xandio Fix. Utility. Game Utility. Central B. Vamos baixar esse cara aqui. E vamos baixar. Esse cara aqui. Pronto. Agora acho que. Tá bom. Esse aqui. Joga para cá. Fecha isso aqui. Deixar para instalar isso aqui depois. Então eu vou acabar. Voltar com o vídeo. Quando tiver acabado. Acabado de instalar o firmware. Então aqui acabou. Ele está mandando desligar o computador. Para. Sei lá. O software voltar na placa de novo. Então eu vou reiniciar aqui. E já volto com vocês. Então no caso do computador. Já reiniciou. Eu já abri esse cara aqui para instalar. O recentral. Essa versão que eu vou usar. Aceito. Aceito. Não. Não quero compartilhar nada com ninguém. Completo. Next. Beleza. Vamos instalar ele aqui. E vamos abrir ele aqui. Vamos ver. Permitir acesso. E o software da placa de captura. Já está aqui. Bem vindo. Tá. É. Stream. Record. É. Não preciso disso aqui não. Tá falando que está sem sinal aqui. Já está funcionando até o campeão aqui. Olha. Mostra até quanto tempo dá para gravar. Caramba hein. Olha lá. Olha o CPU quanto está sendo usado ali. Desempenho. É. Está usando bastante CPU ali. Se eu for usar esse aplicativo aqui mesmo. Vamos nas configurações real. Vamos ver que eu consigo mexer aqui. Ele está gravando direto no SSD. No M2 no caso. Deixar o PC ligado. Não quero. Tem português. Tem português. Português em Portugal. Colocar português. Onda apply. Ok. Caminho. Visualizar. Não quero Vsync. Atalhos. Não quero atalhos. Estação de perfil. Não. Sombre. Inversão. Não. Expositivos de captura de entrada. Expositivo. Ok. Quatro. Essa placa mãe. Teste de desempenho. Iluminação. Quando estiver desligado. É possível entrar qualquer dimensão. Lógico né. RGB com deslocamento. Aqui ele está piscando colorido. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse é o modo RGB com deslocamento. Aí no meu caso tem o pulsante. RGB pulsante. Intermitente. RGB intermitente. Não sei o que. Eu quero sólido. Vermelho. Ou posso pôr azul. Vou pôr azul. Porque o vermelho é diferente. Da placa de vídeo. Então eu coloquei ele azul ali ó. O azul. Então beleza. Azul muito bonito. Por sinal ele dá uma detalhe no computador. O que mais aqui que eu vou fazer. HDCP. Não é possível assistir e gravar nos possíveis iOS. Ok. Aqui é o que eu gravei. Aqui é a captura da stream. Multi. Aqui é a qualidade que dá para gravar. Boa. Normal. Aqui você seleciona provavelmente. Acho que é o codec né. Olha lá. O HD 60 frames. Não é isso que eu quero. Fazer stream ou não. Beleza. Vou mexer na configuração dela. Será que é só. Selecionar ela vai funcionar direto. Bom. Então esse programa aqui. É mais para você fazer uma stream direto dele. Pelo que a gente viu aí. Não é isso que a gente está procurando. Aqui ele já. Não dá para mexer aqui ó. Clicar no mais. Ah. Aqui aparece. Não. Não aparece. Fit de áudio. Adicionar qualidade de gravação. Não. Não quero isso. Deixar. Vamos ver esse cara aqui ó. Para que ele serve. Utility. Esse é o Utility. Não quero compartilhar nada. Utility está aqui então. Falando qualquer placa e tal. Frameware dela. Ah. Isso que eu queria ó. Para você mudar a resolução. É isso que eu estava procurando. Então. No meu caso aqui. Eu vou usar. 4. Full HD. 240 hertz. É isso que eu quero. É isso que eu vou mudar. Então. Aqui ó. As que já tem. Será? Não. Não vou estimar em 4K. Olha. Em 4K. 100 hertz. É isso. Eu quero trocar. Eu vou deixar em Full HD também. 140 hertz. Não. Eu vou deixar tudo isso. Eu vou. Cadê? É isso que tá bom. Faz aqui que eu quero usar na verdade. Apply. Ah beleza. Então aqui você seleciona qual que você quer deixar ele no seu. Na sua placa. Na verdade para mim eu poderia tirar todas essas outras aqui. Deixar só essa daqui. Mas eu vou deixar um 4K aqui. Deixei um 2.7 aqui também. Então beleza. Tem as soluções normais aqui. Se você quiser colocar alguma diferente. Não é o caso. O HDCP. Mostrando o que que vai passar direto. Se tá ligado ou não. A linguagem aqui. Só tem chinês, japonês e inglês. Update. Beleza. Então é isso que eu queria. Já fiz. Então esse utility aqui é bem útil. Para você poder mudar. A frequência né. Da placa que você quer. A resolução que você quer usar. Então agora eu vou pausar a filmagem aqui. Vou ligar meu cabo display port. Antes eu vou fazer um teste para mostrar para vocês aqui ó. Test. HZ. Que foi por isso que eu comprei essa placa. Do jeito que tá aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu acho que vou ter que capturar com essa câmera. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo capturar com essa câmera. Viu que o bonequinho tá liso? Eu quero ver se a placa fica 240hz. Com o cabo passando por ela. Então vamos ver lá. Eu vou ligar ali a placa agora. Vocês viram eu filmando aí. Não sabem ver isso. Eu vou ligar o cabo do monitor passando por ela. E ligando nisso. Então aqui. Já tá passando pela placa de captura. E tá 240 frames. Ó lá. Tá vendo aí ó. Então. Tá funcionando. O cabo tá passando. Eu vou mudar para vocês aqui. Para vocês verem o display port. Eu vou apertar o input aqui ó. Ele vai mudar para o display port agora. Que é o monitor principal. Sabendo que não tem nada. Certo. Vou apertar aqui o input. Ele vai mudar para o HDMI. Que é o que tá passando pela placa de captura. Que é esse cara aí ó. Que tá funcionando 240 frames ó. Então. Tudo funcionando. Então só para terminar o vídeo. Vocês viram aí. Vocês viram aí que tá funcionando. Eu já devo ter mostrado essa hora. Só para mostrar a configuração que ficou aqui no computador. Então ficou assim ó. Que na verdade agora eu tenho quatro monitores então. Eu tenho dois a laterais. Vou mostrar por aqui que é mais fácil. Então eu tenho. Esse é o principal meu. É o Zoe XL 2546S. Tem dois a lateral. Que não são Full HD. Eu uso na resolução quadrada. 4x3. E esse aqui é a placa de captura. Vendo aqui ó. GC573. Então esse cara aqui. Se a gente for aqui ó. No tamanho. Esse aqui. Que é o principal. 240 Hz. Esses dois aqui. 75, 75. E esse aqui 240. Essa aqui é para estar 60. Porque senão a placa de vídeo não divide corretamente. Diz. Algumas pessoas falaram né. E aí tem aqui. Então. Aqui também ó. Aqui também dá para a gente ver ó. 240 Hz. Eu tenho que pôr aqui no PC. Se você deixar aqui não funciona no ativo. Então você tem que pôr aqui ó. Esse aqui de baixo. E aqui também 240 Hz. Nesses dois aqui. Aqui tá 60. Então beleza. Então era isso galera. Aqui eu vou mostrar para vocês. Funcionando aí. Agora dá para a gente fazer o stream. Eu tava até vendo um cabo aqui para mim comprar um 2.0. Se acaso aquele não desse conta. Mas no caso deu tudo certo. Eu posso. E aqui também ó. Continua 240 Hz. Certinho. Vocês não vão ver aí. Mas com a câmera que eu consigo mostrar para vocês. Mas eu não vou mostrar de novo. Porque eu já mostrei. Então. Eu acho que é isso. Esse é o meu negócio de stream. Quem quiser dar uma seguida lá. Esse é o nome. Tafarelo Gameplay. Eu peguei. Eu peguei um microfone novo para mudar também o áudio dos próximos vídeos. Vamos ver quando vai chegar aí. Inclusive tá até a caixinha do drone ali que eu fiz o review dele hoje. E da placa de captura que vocês estão vendo. O ano que eu peguei eu troquei uma V. Esse vídeo ficou muito longo. Peço desculpa aí. Mas é isso que eu queria mostrar para vocês. Funcionando do jeito que eu queria. E agora eu vou testar no game. Se você quer dar um resultado. Tafarelo Gameplay. Vai para o canal aí no YouTube. No Twitch. TV. Ou no Facebook. A gente tá lá. Começando agora. Mas agora. Acredito que uma qualidade deve estar melhor. Beleza? Então. É isso aí galera. Valeu. Segue nós lá. Esses horários da live. Geralmente né. Tem que fazer sempre esse horário. Inclusive eu tenho meia hora só. E espero que tudo tenha dado certo. Beleza? Valeu. Valeu. Fui.